Cucu gente, mando um cheiro para a Régia, Sueli, arquivista lá em João Pessoa, que toda vez que eu passo aqui eu penso nela. Esses livros aqui, ele coloca à disposição, mas existe um pouco por todo canto aqui na França. Pessoas que colocam uma caixa com um bocado de livro, que colocam na frente da porta e este aqui eles colocam dentro desse carrinho aqui bem antigo. E todo mundo passa por aqui para recuperar ou se não para deixar também. Eu mesmo já recuperei. Pronto, isso aí é uma questão de mentalidade, de compartilhar a cultura com os outros e dar uma segunda vida aos livros, uma segunda vida, uma terceira vida. E assim vai passando de mão em mão e a cultura perdurando. Pronto, depois que eu saí do aterro público, eu dei uma paradinha aqui no centro para mostrar para vocês. Essa cidade se chama Suger. É minha cidade administrativa, onde eu resolvo as questões administrativas, compras e etc. Mas é uma cidade de porte médio. Aqui estamos de frente ao Pont-le-vi, que é a porta que dá acesso ao castelo. E ele foi construído no século XII. Aqui se encontra a igreja Notre-Dame de Suger e foi construída no século XI. Essa cidade Suger é mais ou menos a mesma coisa que São João d'Angeli. São cidades que ficam próximas e tem traços daqui da existência dessa cidade na era neolítica. 9.000 anos antes de Jesus Cristo. E ela foi construída no século IX. E na época era uma cidade importante da Idade Média. O Passor Gé, um momento da história, conheceu o seu apogeu. E eles construíram essa cidadela aqui, com o castelo, o chateau e vários edifícios aqui nessa cidadelazinha. E muitas pessoas importantes, aquelas famílias senhorais, Napoleão também, se hospedou por aqui. E foi uma cidade importante na época. Hoje em dia, a cidade é mais conhecida como a cidade da indústria agroalimentar. Essa torre aqui se chama Latour Helene. Em homenagem a Helena de Fonseca, que era a filha de Catrine de Médicis. E Helena foi uma musa na época do poeta Ronsard. Ele se inspirou muito para fazer os poemas dele. E tem até o soneto por Helena. O sonet por Helena. Aqui também é uma cidade. Uma cidade importante para os acontecimentos culturais, esportivos. E que atrai muita gente aqui durante o verão. Tem festivais de música aqui. Pronto gente, chegou a hora de se despedir. Vamos deixando o suger para trás. Pois na frente da gente tem ainda muitas coisas para a gente dar uma olhadinha. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco outras cidades e outras curiosidades da França. E até a próxima. Tchau. Bisão.